E aí, estão na minha cozinha? Hoje eu vou mostrar como se faz a massa de burritos. Burritos, pra quem não sabe, é uma comida mexicana, que você tem ali sua massa, você bota o recheio ali, enrola nessa massa e põe pra dentro. Originalmente é uma comida mexicana, que depois foi subindo ali, virou texana mexicana, faz muito sucesso nos Estados Unidos, no México é lógico, e faz muito sucesso aqui no Japão também. Qualquer lojinha de conveniência que você for por aí, você vai achar burritos pra vender. E mesmo dentro de um país, cada local desse país tem o seu jeito de rechear um burrito. Ou seja, na Califórnia é de um jeito, Nova York é de outro, lá embaixo Texas é de outro, já no México é de outro jeito diferente, aqui no Japão é diferente também. Então é uma comida que varia muito do gosto, do local em que você mora. Aqui no Japão, por exemplo, o que faz mais sucesso é o mais simples que tem, que é o de presunto com queijo. E é uma comida que faz bastante sucesso também, porque ela é barata de se fazer. Quando eu tava nos Estados Unidos, 10 massas de burritos, 1 dólar eu pagava. Aqui no Japão já é um pouco mais caro, porque aqui o negócio é meio caro. Mas lá é muito mais barato você comprar a massa do burritos. Então hoje aqui eu vou mostrar como se faz a massa, não o recheio, a massa. Tem um porquê de eu só mostrar como vai fazer a massa, depois eu vou explicar o porquê. Então agora vamos para os ingredientes. Eu nem vou trazer a câmera aqui pra perto pra filmar os ingredientes como eu sempre faço, porque são poucos ingredientes e é muito fácil de fazer essa massa. Então eu só vou falando e pondo aqui. Aqui nesse bol, bol, a bacia né, bol, 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 bol pra mim é bola, caralho. Aqui nessa bacia tem 200 gramas de farinha de trigo. Dentro aqui a gente vai pôr uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de maionese, duas pitadas de sal, uma pitada de sal é isso aqui, você pega com o seu indicador e o seu polegar, isso aqui é uma pitada, põe duas. E 110 mililitros de água. Antes de você pôr a água, você vai misturar tudo aqui né, a maionese, o azeite e o sal. Aí depois você vai pondo a água, mexendo aqui a farinha. Acabou de pôr a água, você vai mexendo tudo aqui até ela incorporar. Mexeu tudo aqui, ela vai virar uma bola assim ó. Depois que virar essa bola, a gente vai dar uma sovada nela. O que que é dar uma sovada? A gente vai né, trabalhar a massa aqui. Desculpe se meu português estiver errado. Misturou bem tudo aqui, deu uma boa trabalhada nela, até ela não grudar mais na sua mão. Se ela ainda estiver grudenta, aí você vai pôr mais farinha e vai misturar de novo. Se ela estiver muito seca, se você achar que ela estiver muito seca, ela estiver despedaçando, ela tem que estar assim ó. Se você fizer isso e ela estiver separando, ela estiver rasgando, aí você põe mais água e mistura tudo de novo. Depois disso, você faz uma bolinha, com ela assim, você vai papá, faz uma bolinha. Põe aqui na bacia, põe um papel toalha em cima dela. Vai deixar essa bolinha descansando mais ou menos 20, uma meia hora mais ou menos, uns 20 minutos, uma meia hora mais ou menos. Enquanto você deixa a massa aqui descansando. Se você for um menino, você pode voltar para o seu ex-videos aí, né, para o seu porno hub. Só antes de continuar com a receita, você lave bem a sua mão, porque isso não seria muito higiene. Agora, se você é uma menina, você pode ir lá voltar a brincar com a sua barba. Não, 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 não. Não vou falar isso, porque senão aí vão me atacar nos comentários. Sexista, sexista, vai lá, não tem respeito com a mulher, olha a mulher. Depois de deixar a massa descansando de 20 a 30 minutos mais ou menos, agora a gente vai abrir ela. Primeiro você pega um pedacinho, essa massa aqui, toda, ela vai dar para fazer uns 6 discos, mais ou menos. Se você for fazer menor, vai dar para fazer mais. Se você for fazer grandão, vai dar para fazer menos. Se você fizer ela muito fina, pode ser que ela fique meio quebradiça. E se você fizer ela mais grossinha, e mesmo assim ela fique meio quebradiça, aí você joga essa fora, põe mais água, mistura um pouquinho mais de água de novo e faz de novo. Porque ela não pode ficar quebradiça. Então você vai arrancar um teco aqui da massa. E agora vamos abrir ela. Primeiro você vai dar uma enfarinhada aqui na sua bancada. O lugar que você vai abrir ela. Põe ela aqui. E aí com o rolo, você vai abrindo ela. Se a massa começar a grudar muito, quando você for abrir, ela começar a grudar no rolo, você joga uma farinha. Eu não recomendo jogar muita farinha, porque senão fica muito farinhento o bagulho. O mínimo de farinha você joga aqui. E se ela começar a grudar muito no rolo, aí você joga mais. Acabou de abrir, ela vai ficar assim. Abriu a massa, agora é só dar uma amassada nela aqui na frigideira. Primeiro você liga o fogo. Deixa a sua frigideira dar uma esquentada. Deu uma esquentada, você põe a massa aqui em cima da frigideira. Desapora óleo, não desapora nada na frigideira. É só pôr a massa mesmo. De vez em quando você dá uma olhada na parte de trás dela, quando ela pegar uma boa coloração, né? Quando der uma douradinha, você vira e faz a mesma coisa pro outro lado. Quando você virar, mais ou menos assim, já vai tá bom. Feito isso, vai tá pronta aqui a sua massa de burritos. Se você for fazer um burritos na hora ali, só você pôr a massa aqui, rechear ela, enrolar e comer. Bom, fica aí então a receita da massa de burritos. Por que eu mostrei só como se faz a massa e não mostrei nenhum recheio? Porque num futuro próximo, eu vou fazer um vídeo mostrando como se faz a chimichanga. Quem não conhece a chimichanga? Chimichanga é a comida favorita de um dos meus personagens favoritos da Marvel, que é o Deadpool. Já devia ter feito essa receita faz muito tempo. É que eu tava esperando o filme sair. Pra fazer essa receita. Infelizmente aqui no Japão, esse filme só vai ser exibido nos cinemas em junho. Eu vou esperar o filme sair aqui no Japão. Pra depois fazer esse vídeo. Por isso eu decidi só fazer a massa e deixar já mostrado como se faz a massa. Pra depois quando eu fizer o vídeo, eu poder falar mais curiosidades, mais coisas sobre o Deadpool. E não perder muito tempo fazendo a massa. Por isso eu fiz um vídeo separado com a massa. E aí depois de junho, quando eu for no cinema ver o filme, eu faço a chimichanga. E outra coisinha bem rápida aqui. Eu tô pensando em fazer outro quadro aqui no canal. A gente já tem receita de anime, receita de séries, receita de mangá, receita de game, receita normal. Eu tava pensando em fazer receita de samurai. O que que acontece? Eu faço a comida preferida dos samurais famosos, né? Daqui do Japão. Que muita gente não deve conhecer. Enquanto eu faço essa receita, eu vou explicando mais sobre a vida dele. O que que ele fez. Quais foram as guerras que ele participou. E por aí vai. Só que pra mim fazer isso, muitas coisas, eu vou ter que usar ingrediente que vai ser muito difícil de você conseguir no Brasil. Então eu queria perguntar pra vocês aí, inscritos do canal, se vocês aprovam essa ideia. Ou se vocês não são indiferentes, não querem saber sobre samurai, a gente só quer essas receitas aí que você faz de anime normal, de séries. Aí vocês deixam aí no comentário o que que vocês acham sobre essa ideia. Se eu receber comentários bons sobre isso, aí eu faço. Se não, não. Valeu, então. Se você gostou, dá um like aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, então, por favor. Valeu. Até mais.